Ali porra, atira nele! É pra comandar! Paralá, o povo é aqui, enquanto eu vou te fazer o que será! É, é, é! Abre o povo! Abre o povo! Abre o povo! Abre o povo! Matira, velho! Matira! Abre o povo! Tá, beleza? Matira! Matira! Vamos, gente! Eu não sei se eu sei nenhuma não, porra! Porra, que macia! Pode acabar com eles! Não consigo me mexer! Cá levou aqui, chute! Fora! Você está seguro! Pode seguir! Abre o povo! Confio! Fio da puta! Fio da puta! Ah, é!